É como eu tava falando nos mais cedo do meu Deus. Por quê? É tão engraçado, as pessoas vêm pra internet criticar iPhone. Que iPhone não presta, que iPhone não é bom. Que a bateria do iPhone não dura nada. Que iPhone isso, que iPhone aquilo. Sua câmera mostra muita realidade da gente. É o quê? Sua câmera mostra muita realidade da gente, não gostei. Mulher, mas... Então a senhora não pode comprar esse celular aqui não, porque olha... Bicha, mano. Mostra como a senhora é de verdade, amiga. Se o cara quiser me melar, eu sou assim, pô. Enfim, gente. Fala tão de iPhone nas redes sociais na hora de tirar foto. Faz, Arthur, me empresta aí o seu iPhone. Agora não me empresta com o meu iPhone emprestado não, meu amor. Pra tirar suas fotos. Me empresta não, meu amor. Não soube criticar, não falou que é ruim. Então pra que é emprestado pra tirar foto? Porque você não tira com o seu Samsung. Agora, a parceria é com a Samsung mais nunca em minha vida. Samsung não me contrata aqui mais nunca. É isso, gente. É isso. Não quer seu Android? Fica com seu Android. Tire foto com seu Android. Critica meu negócio e olha... Fala do iPhone. Que o iPhone é isso. Que o iPhone é aquilo. Mas na hora de tirar foto, sabe pedir o iPhone. Não é não, irmãzona? Gente, se você critica, fique com seu Android na hora de tirar sua foto. Gente, o nosso maior medo não é nem estar com o nome sujo, gente. O nosso maior medo é passar o dia dos namorados sozinhos. E meu macho, macho que eu quero pegar aqui, eu mandei três áudios e ele não me escuta. Ele tá no Instagram lá e não escuta os áudios que eu mandei. Tu cega dele, ódio. Cega, cega, cega. Vou lembrar, se ele tá fazendo alguma coisa, né? Comendo outro? Gente, a Ney é muito doida de ciúmes, gente. Tipo assim, a Ney, ela manda o áudio pro cara, ela fica na conversa até a pessoa visualizar a conversa. Aí quando a pessoa visualiza, ela sai pra pessoa responder. E a pessoa me dizia assim, ah, tava na conversa quando eu respondi. Ela fica ali. Aí se a pessoa fica online, ela fica, não sei quem tá online e não me responde. Não sei quem tá online e não me responde. Não vou julgar que eu sou assim também. Eu já sou feio ainda, tiro uma foto com o Samsung. A única coisa que aconteceu na face da terra do mundo esse ano foi o WhatsApp permitir acelerar o áudio. Pariu. E o gente que me manda... Meu Deus, eu tenho um ódio de áudio grande. Eita, mulher, o povo que manda áudio de cinco minutos, bicho, a gente não tá escutando agora em um segundo. É, rapidinho. Um zupe, veja, dois que é bom. Gente, foi a melhor invenção do planeta. Foi o Pix, que facilita quando a Ney quer pegar alguém. E o áudio adiantado. Foi a melhor coisa que existiu no mundo, gente. De verdade. Tem gente que me manda áudio de dois minutos. Gente, áudio passou de um minuto. Pra mim não é áudio, é gravação de CD, DVD. Só pode. Porque uma pessoa, ela não fica mais de um minuto gravando áudio, gente. Uma pessoa, ela não fica mais de 30 segundos gravando áudio. Não tem necessidade. Uma vez a mulher fechou a passagem... O golpe não vai não, meu filho. Essa aí é a humilhação que você faz, é passar, queridinho. É a realidade. Dói demais. No filme não me manda pros caras, não. No filme, isso não, mulher. No WhatsApp, é normal. Saber que é só... Enfim, gente. Foi a melhor coisa o aceleramento do áudio. De verdade. Vem para a desigualdade. O que é isso?